Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui no canal Pedrosa Previdente. Antes de nós irmos a esse importante tema, vou pedir que você aproveite a ocasião que você está aqui, se inscreva no canal para você receber os nossos conteúdos e com certeza você vai ter muito mais elementos para tomar as decisões que afetam você nas demandas previdenciárias. E vamos direto ao assunto. O que é o Marcelo Alves fazendo? O que é o projeto de lei 255, a emenda 21? Ah, o 245. Ah, Marcelo, o Marcelo está lembrando do projeto de lei 255. Muito bem. O Marcelo pode falar? O que é o seguinte? Muito bem. Então, na data de 13 de 11 de 2019, o que aconteceu? Eles tiraram fora a insalubridade. Hoje, 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 se você pegar, eu esqueci aqui a minha Constituição, mas se você pegar a legislação, pegar a Constituição, pegar a legislação, pegar aqui a lei, a lei e o decreto do INSS e pegar a reforma da Previdência, o que acontece? Não existe aposentadoria por perigosidade. Existe aposentadoria só por insalubridade. E eles previram que no projeto de lei complementar 245 vai ser regulamentada aposentadoria especial. Então, olha bem, tudo isso que eu estou falando aqui, se nós fôssemos fazer uma pressão, o projeto de lei complementar 245 poderia alterar, por exemplo, a forma de cálculo, poderia alterar a questão do tempo mínimo, poderia alterar o sistema de pontos, poderia alterar tudo. Por quê? Porque o projeto de lei complementar 255 vai regulamentar aposentadoria especial. Inclusive, nós temos uma petição, uma petição que tem bastante assinatura para caramba, tem mais de 25 mil assinaturas, uma petição que a gente manda para os senadores, a gente está mandando para os senadores, com assinaturas, pedindo que seja regulamentado o projeto de lei complementar 245, sem a idade mínima e sem o sistema de pontos, que é para recuperar de novo a natureza do aposentadoria especial. Isso aqui está, vamos dizer assim, está em aberto ainda para ser regulamentado. Agora já tem uma emenda, já tem uma emenda que ela está copiando, ela está copiando aqui, essa regra de transição do pedágio de 50%. Assim como tem o pedágio de 50% da aposentadoria comum que eu expliquei aqui, vai ter, eu acho que vai ser aprovado isso aqui, por quê? Porque a regra de transição de 86 pontos, ela é muito cruel. Ela é muito cruel. Ela é muito ruim, porque regra de transição é para beneficiar quem está no meio do caminho. E essa aqui não, botou ali um trem vindo na contramão, ou seja, cara, não tem como. Então, o Paim lá, que é o senador, ele já fez, já propôs essa emenda que eu acho que vai ser aprovada. O que ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, um pedágio de 50% para aquele que tem mais de 23 anos na data de 13 de 11 de 2019. Que no caso do meu amigo aqui, que nós estávamos dando exemplo, ele já teria, ele já teria, ele teria aqui, mais que 23 anos, ele teria 23 e 6, então já estaria dentro do pedágio. Então, quanto que ele iria trabalhar? Iria trabalhar o 24, ele ia trabalhar o 25 e iria pagar mais um, que é o cálculo que eu fiz aqui. Iria trabalhar mais 3 anos, né? Então, iria se aposentar com 26 anos. O problema, o problema da aposentadoria especial é a forma de cálculo. Porque, veja bem, se valer a regra do pedágio, o meu amigo aqui, ele trabalharia 26 anos. Quantos anos ele trabalhou mais que o 26? 6, aqui ó, né? Trabalhou 26, então ele ganharia mais 12. Quanto que ele ia pegar de valor da aposentadoria? 72%, porque 60. E mais 12, mais 12, porque trabalhou 6, então vezes 2, daria 72. Então, ele ia ganhar 72% da média de 100% de todas as contribuições. Então, você veja que o caráter, se a gente ganhar aqui o pedágio, que é o caráter de proteção para se afastar antes, aí não tem o caráter de compensação, que é a forma de cálculo, que vai sacanear, que vai derrubar a aposentadoria especial, né? Que vai derrubar todas as aposentadorias. Então, tu veja que é uma armadilha, está cheio de armadilha aqui as novas regras, depois da data de 13 de 11 de 2019, tá? Mas o projeto de lei cumprimentar as 20... É, essa é a emenda 21. Mas o projeto de lei cumprimentar as 20 de 15, ele está em aberto ainda, né? Então, se tiver pressão nos senadores e tal, há como ainda corrigir isso, tá? Por isso que a gente está com essa petição, pegando a petição em defesa da aposentadoria especial, sem idade mínima e sem sistema de pontos, tá? Essa aí é a questão. Se você ficou com dúvida, ficou com alguma incerteza, não fique com ela. Use o link abaixo aqui, escreva a sua dúvida, envie para mim, que a gente vai poder te ajudar. Eu e minha equipe estamos aqui lhe esperando, que você envie a sua questão, para que a gente possa ser muito mais assertivo e poder te orientar, te ajudar. Troque a incerteza pela clareza e seja previdente como sempre e age como nunca em prol da sua questão, da sua aposentadoria. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto